No domingo eu fui na vila, logo na primeira esquina Encontrei uma cigana que tava tirando o pino Ela virou e me disse, mocinho também se inclina Vamos ver a sua sorte, pra que lado você tremina Pra tu ver a minha sorte, eu ter dou cinco miréis Mas a diabada cigana já tava querendo dez Uma véia que falava, outra dela respondia A cigana foi dizendo que os cinco menos servia Quero que você me diga, se eu sou sorteiro ou casado Quero que você me diga o que eu já tenho passado Eu te conto a tua sina, num instante e numa hora Tu tem uma moreninha que há tempo que tu namoras Os olhos dessa morena, num meia que nem uma praça Se tu não casar com ela, uma nervosa te mata Mocinho, se eu te contar, teu coração desacina Teu amor vai te deixar e vai-se embora pra cantinho Eu não sei se ela sabia o que alguém tinha contado Meu coração deu um balanço, ficou todo machucado Muntei no meu alazão, chorando a sorte tirana Fui buscar minha morena, dizendo adeus pra cigana Música Música Legenda por Sônia Ruberti